Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, é aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você, então você chega daquele jeito, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral para o bigode. Parceiro, o Internacional está como, irmão, está só esperando cair aquela graninha, o David completou 60% dos jogos do Vasco, jogando, sendo relacionado, participando das partidas, foi o acordo que o Alexandre Matos fez, se cumprisse 60% dos jogos, o Vasco teria que adquirir os direitos econômicos dele junto ao Internacional, é 17 milhões de reais que o Inter está só esperando cair nos cofres. Cara, como a 777 gastou dinheiro errado, não é, maluco? Caramba, era o Alexandre Matos, tido como um dos melhores diretores executivos do futebol brasileiro. Gente, quando ele foi contratado, pega vídeo meu lá de dezembro, eu feliz ano, irmão, eu sempre quis, pô, Alexandre Matos vai tirar onda, vai contratar, cara, gastou errado pra caramba, irmão. E aí depois a gente ficou sem saber, né, era o profissional, era a 777, né, mas ele ficou lá, botou o nome dele, se queimou, irmão, se queimou pra caramba no Vasco, se queimou pra caramba. E aí é isso aí, irmão, é David, 17 milhões, tudo bem, o David, vamos ser sinceros até, o David melhorou bastante o futebol dele desde que chegou, né, hoje é titular, né, tem ajudado o Vasco, vamos ser justos, mas cara, 17 milhões é muita grana, né, muita grana que o Vasco topou pagar. Marcelo, ó, saiu o sorteio, tá, sorteio do mando de campo da Copa do Brasil, o bigode fala e as coisas acontecem, cara. O que que eu falei pra vocês no vídeo mais cedo? Falei, galera, ó, atenção nesse sorteio da Copa do Brasil, o Vasco joga contra o Cruzeiro no Mineirão, tá, a partida de volta, a partida do retorno do Campeonato Brasileiro, tá, mando do Cruzeiro, o Vasco joga em Belo Horizonte dia 29 de setembro, e o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil é dia 2 de outubro, três dias depois, e aí eu falei, pô, o Vasco podia pegar o Atlético Mineiro no jogo de ida, mando do Atlético, que aí o Vasco ficaria em Belo Horizonte, joga contra o Cruzeiro, fica em Belo Horizonte, nem viaja, joga a primeira semifinal contra o Galo, irmão, não deu outro, o bigode fala, coisa acontece, Vasco e o Atlético Mineiro vão começar a decisão aí, as semifinais lá em Belo Horizonte, tá, primeiro jogo em Belo Horizonte, dia 2 de outubro, segundo jogo em São Januário, dia 17 de outubro, inclusive, São Januário, tá, confirmado, tinha aquela dúvida, é Maracanã, é São Januário, a comissão técnica vai ouvir os jogadores, o Pedrinho tá ouvindo todo mundo, ouvindo o treinador, ouvindo o jogador, onde vai ser? Hoje o diretor executivo de futebol do Vasco, Marcelo Santana, cravou, irmão, é São Januário, esquece, esquece, tá, o time tá bem, o time gosta de jogar em São Januário, a torcida gosta de fazer aquela pressão em São Januário, São Januário vai fechar daqui a pouco, vai entrar em reforma, a gente vai jogar em São Januário, então, irmão, ó, esquece Maracanã, parceiro, esquece Maracanã, Vasco e Atlético Mineiro, jogo de volta, jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil, será em São Januário, meu parceirinho, essa parada, irmão, e se o Vasco passar pra final, meu irmão, já garante pelo menos 30 milhões de reais, é muita grana nessa Copa do Brasil, se ganhar então é 70 milhões de reais, tá, inclusive, Marcelo Santana tava falando sobre essa grana gorda, né, de premiação pra quem chega a final e pra quem é campeão da Copa do Brasil, o Vasco, claro, tá com um olho desse tamanho, né, irmão, tá com um olho gigante nessa grana, né, o Vasco não conseguiu um novo investidor, tá com dificuldade em arrumar um, um, uma empresa, né, pra, pra investir também no potencial construtivo de São Januário, pô, tá difícil, é grana, irmão, tá tentando daqui, tá tentando de lá, pô, se surgiu uma premiação de Copa do Brasil, maluco, fora o título, que é isso, número um é o título, aliás, né, pô, o Vasco campeão nacional de novo, irmão, o Brasil inteiro, para, vai ser aquela loucura, né, que é isso, agora, claro, respeitando o time do Atlético Mineiro, o Marcelo Santana, inclusive, falou sobre isso, né, sobre o potencial do Galo, cara, o Galo tem um timaço, maluco, o último jogo contra o Fluminense, tava vendo, eles jogaram com uma linha de três, né, na zaga, né, jogaram com três zagueiros, cara, zagueiros deles, é o Bruno Fux, jogador de seleção brasileira de base, tá, bom jogador, batalha, jogadoraço, e Júnior Alonso, excelente zagueiro também, essa é a linha de defesa do Atlético, tá, e aí no meio de campo, cinco jogadores, cara, e aí eu vou falar só três, irmão, é, Scarpa, que joga muita bola, tá, o Arana, que tá um pouco adiantado ali, de ala, tá, joga muita bola, Bernard, que joga muita bola, que isso, esse é o meio de campo dos caras, cara, esse é o meio de campo do Atlético Mineiro, tá, e aí na frente, Paulinho, pô, Paulinho joga demais, cria da base do Vasco, cracão esse moleque, tá, e o Hulk, pô, timaço, cara, timaço, eu nem sei porquê que esse time é meio de tabela no Campeonato Brasileiro, eu não consigo entender, porque é um timaço, tá, inclusive, eu lembro pra vocês, tá, o Vasco, cara, se a gente for buscar lá atrás, ah, os últimos jogos que o Vasco perdeu, o Vasco perdeu pro Atlético Mineiro, sem contar a Copa do Brasil, Atlético Paranaense, tá, porque Atlético Paranaense a gente perdeu, mas classificou nos pênaltis, contando o Campeonato Brasileiro, cara, as últimas duas derrotas, Grêmio e Atlético Mineiro, as duas derrotas fora, contra o Grêmio foi aquele jogo maluco, pô, campo cheio de lama, chuva, difícil de jogar, então nem dá pra falar muito sobre aquela partida, né, agora, contra o Atlético Mineiro, o Vasco não foi bem, né, o Vasco, cara, tomou um vareio de bola do Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo, tá, então o Vasco tem que analisar, o Rafael Paiva tem que analisar direitinho esse time do Atlético Mineiro, direitinho, direitinho, tá, pra jogar essa semifinal e o Vascão cravar uma vaguinha na final da Copa do Brasil de 2024. Parceiro, ó, já temos 59 mil ingressos vendidos pra partida Vasco e Palmeiras, lá no Mané Garrincha, domingão, 4 horas da tarde, tá, jogo confirmado, tá, a CBF não adiou nada, tinha aquela suspeita, né, ah, o ar não tá legal, tá muito quente, muitas queimadas, fumaça, vai prejudicar a saúde dos atletas, esquece, esquece, jogo confirmado, tá, 59 mil ingressos vendidos e o Vasco pode voltar a Brasília, tá, é São Paulo e Vasco, jogo com o mando de São Paulo, dia 20 de outubro, tá, marcado pro dia 20 de outubro, pode ser também no Mané Garrincha, vamos aguardar, né, pra ver se o Vasco vai de novo, alô galera de Brasília, é, seria o segundo jogo do Vasco aí, no Campeonato Brasileiro, né, primeiro Vasco e Palmeiras, mando o nosso, e aí o segundo, seria esse, São Paulo e Vasco, mando do São Paulo, tá, essa partida aí, lembro pra vocês que o Vasco no jogo de ida, sapecou São Paulo, 4x1, né, a partida de volta pode não ser no Morumbi, ser no Mané Garrincha em Brasília, vamos aguardar pra ver se teremos novidades sobre esse assunto, queria que você comentasse aqui, se você preferia mesmo começar essa decisão da semifinal, tá, jogando fora de casa e decidir em casa, é isso que você queria ou você queria começar em casa, fazer o resultado e jogar a segunda fora, o que você acha que é melhor, cara, comenta aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode eu tô indo nessa, tá, valeu, saudações vascaínas.